Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Sobrevivência Urbana. Hoje a gente trazemos aqui um top 5 dos canivetes mais rentáveis aí do ponto de vista de canivetes de pescoço, tá? Então, são canivetes que dão uma boa margem de descrição e isso ocasiona aí realmente um bom custo-benefício pro nosso DC. Então, começando aqui do menor para o maior e sendo que o primeiro colocado é o que eu mais gosto realmente aí, tenho ele e acho um ótimo custo-benefício, tá pessoal? Então, aqui o quinto colocado ficou com o Survival Canivete HK759. É um canivete aí da marca, é fabricado pela Master Cutler, né? É um canivete de 17,78 cm, dá pra gente arredondar ele aí pra 18 cm. Tem um aço inoxidável aí de dois tons, é uma lâmina grossa, né? Realmente aí de 3 mm. E um cabo bem enrolado com 8,25 cm de cordão preto, então não chega a ser para-cord, mas é um cordãozinho que dá pra você fazer algum tipo de amarração. Ele também vem com um iniciador de fogo, que é uma vantagem, né? Uma pederneirinha. E um coldre em nylon fabricado pela própria Master Cutler. Então, realmente aí pelo custo que ele tá, tá com 8% de desconto lá no site da Amazon, acaba sendo realmente um bom custo-benefício, pois além da faca ele vem com esses outros dois itens, tá pessoal? Então, o nosso quarto colocado fica também aí com a marca da Emtec, né? Uma faca Xtreme da Emtec, modelo MX8035. É uma excelente faca, aí possui uma lâmina curvada, né? E uma alça em micarta preta, que é muito bonita, eu acho ela realmente muito bonita. Também vem com 17,78 cm, oferece aí uma estrutura bem completa. Ela é um pouco mais cara, mas ela já é um pouco mais robusta também. Ela já vem realmente bem afiada, então tem uns que ter bastante cautela aí quando você vai iniciar o processo de manuseio dela. E é uma lâmina fixa, né? Uma lâmina fixa de pescoço. Com um axo inoxidável de 440, com 9,5 cm e 5 mm de espessura. A lâmina curvada, com acabamento escovado também, eu acho muito, realmente bonito. Fica bem produzido, né? Nessa peça. E o aço inoxidável, né? De 440, de grau 440, ele acaba mantendo, contém mais carbono. Então ele realmente faz o produto ter um grau de dureza um pouco maior, né? E uma melhor retenção aí da borda. A alça aí possui escamas em micarta preta, igual eu mencionei, e cinza. Que não tem apenas uma ótima aparência, mas também ela propicia uma maior aderência sólida sob o manuseio dela. Tá, pessoal? Então ela vem também com a bainha de pescoço em kydex, moldada em preto. E apresenta clipe, que propicia que você utilize não somente no pescoço, né? Você pode estar utilizando em outros lugares. Como no bolso, ou acoplado em algum sistema moldo, tá? Gosto bastante, e realmente ficou em quarto colocado aí, mas é um excelente custo-benefício, tá, pessoal? Em terceiro lugar que a gente vai ter a nossa Smith & Welson, né? É focada em criar facas que são prontas para todas as situações, né? A gente já conhece bastante a marca Smith & Welson. Tanto para um colecionador, quanto para um sobrevivente, ou mesmo para uma pessoa, um socorrista, para você utilizar aí no dia a dia do seu trabalho. Então, tem uma dimensão aí, esse modelo de 15cm, né? O comprimento da lâmina aí acaba sendo em 7,1cm e aproximadamente 51g de peso, tá? A lâmina é feita em aço inoxidável de alto carbono, é o 7CR17MOV, e bem confiável esse aço, tá, pessoal? E já o cadarço, né? A cordinha que vem junto com ela, realmente é um paracord de 550g, diferente da quinta colocada aqui, não é paracord. Ela faz aí o acesso rápido, fácil, acho que ela propicia uma ótima pegada, principalmente quando você utiliza ela como uma bainha de pescoço. E essa bainha vem feita com fibra de nylon, né? Então, realmente aí, uma correntezinha bem reforçada aí para você utilizar na bainha. Realmente, a posição que você utiliza a segurança do cabo, ela realmente não tem esse... Não escorrega, né, pessoal, na mão. Então, ela tem até realmente um protetor de dedo. E a vantagem também é que ela tem a garantia vitalícia pela marca, tá? Então, você vai ter garantia vitalícia nessa lâmina, né? Então, realmente aí acaba sendo um ótimo custo-benefício também entregue por essa garantia vitalícia. A nossa segunda colocada é a Micro Booker, fabricada pela Booker USA, modelo 02SC743. Ela corta praticamente qualquer coisa, né, com seu aço inoxidável de 440. É uma faca fixa, né, no caso. Compacta, leve, bem afiada, multifuncional, no caso. E ela vem com esse G10 bronzeado aí no cabo, né, que acaba sendo bem bonito e realmente também propicia uma boa pegada. Tem uma dama bem interessante na variedade pra você transportar, tanto ao redor do pescoço, no coldre, em qualquer lugar que você quiser. Ela vem com a bainha em kydex também, de 3,5 centímetros. Ela tem um total de 9,5 centímetros e 37 gramas. Então, realmente aí é um design bem acessível, com design atraente, né? É um desempenho realmente acessível. Uma qualidade muito impressionante pelo que ela custa. Vale ressaltar aqui que ela é uma faquinha bem pequena, tá, pessoal? Então, se você tem a intenção de ter um produto maior, esse aqui não é o caso. Esse aqui é pra quem quer um item mais discreto, realmente, assim. Tem várias cores. Eu tenho a minha na cor preta, acho bem bonita. E gosto bastante. Então, ela ficou aqui no nosso segundo lugar. Em primeiro lugar, a gente vai ter a marca Sog, né, que é bem estabelecida aí. Então, pessoal, a gente vai ter aqui agora a Sog, né, que é a primeira colocada, a nossa primeira colocada. Faca perfeita aí pra EDC. Então, é uma faca aí de 15 centímetros de comprimento, né? Modelo NB-1002CP. É realmente aí um item muito bonito. Ela tem uma construção realmente mais acabada. Apesar dela custar um pouco mais que as outras, eu gosto do que ela entrega pelo preço. Eu acho realmente aí um excelente custo-benefício. Então, pra quem monta a EDC, precisa pro dia-a-dia aí. Ela é bem discreta, vai pesar aí apenas 65 gramas. Então, realmente, vai... Como ela é um pouco maior, por exemplo, da segunda colocada, e essa diferença de peso acaba sendo quase que imperceptível. Então, ela tem a maior robustez, né, sendo a primeira colocada, mas com um peso mais ajustado, igual o da segunda colocada. Então, realmente, muito interessante isso daí. Ela realmente aí é uma faca de lâmina fixa, né? Então, a estrutura do ácido inoxidável é o 5CR15MOV, polido, acetinado. Então, eu propiciei realmente uma durabilidade bem mais ajustada aí, né? Pra você fazer vários tipos de trabalho. É uma faca com o cabo texturizado em G10. Então, a gente tem mais um G10 com ranhuras pros dedos, né? O que melhora muito a ergonomia, a aderência e o controle da lâmina. É, que já é uma lâmina pra você fazer alguns trabalhos menores, ou até mesmo pra algum tipo de defesa pessoal. Mas esse cabo acaba trazendo essa ergonomia melhor pra você fazer esse tipo de trabalho, tá, pessoal? Então, a marca SOG já é realmente aí bastante difundida aí nos meios de quem gosta de EDC e tal, sobrevivência. Então, realmente, é uma faca pra você levar pro resto da sua vida, tá? Se for bem cuidada. Ela já veio muito afiada, realmente, a minha veio realmente muito afiada. Não precisei fazer nenhum tipo de afiação nela. E a garantia deles é de algum... não é revitalícia, né, tal. Mas, realmente, na realidade, eu acho que nem necessita. Porque eu tenho a minha há alguns anos já. E fazendo essa consideração de reparo, nunca teve que ser feita, né? Nunca tive nenhum problema, nunca teve que ser nenhum tipo de reparo nesse item. E, no máximo, a gente faz uma afiação a cada muito tempo. Ela não perde o fio, realmente, é muito bom, muito compacta. E, realmente, aqui, ela fica em primeiro colocado porque, realmente, aí eu acredito que seja o melhor custo-benefício, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei os links aí dos itens aí lá na Amazon, caso alguém tenha interesse. Vou ficando por aqui. Já se inscreve aqui no canal, se você gosta desse tema, EDC, sobrevivência. E deixa a sugestão aqui para os próximos top, top list, né, do que você quer. Tô pensando em fazer agora de top lista de lanternas, que eu mais gosto. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você tem alguma opção, né, alguma sugestão. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho